Deixa eu ver o filme pô É uma bolinha assim Aí a gente fala tem as três pontos E aí tem as duas pontos aí, irmão Tá E aí transforma Ah, dá aí Tô com uma música no filme Aaaaaaaah Nyee Babaaai Me ajudaaaa Filma a vida Opa dessaaaa Se socorri! Meu pai! Porra! Isso quer que eu fale o quê? Você é Daddy! Que é demais! Uh! 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 Liza! 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 Chega! 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 Chega...